Não, ele espera que a CDF faça o modelo para os clubes, Paulo Gatelonis. Eu vou tomar uma partida entre vocês dois, mas eu quero... Você deve ficar em cima do muro, irmão. Eu quero dar a minha opinião, eu posso. Vai dar a sua sugestão também, né? Então é o seguinte, para mim são duas coisas fundamentais... Só proposta, vamos lá. São duas coisas fundamentais que deterioraram o futebol brasileiro, certo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou começar pela deterioração. A Lei Pelé. A Lei Pelé destruiu a base e os clubes no Brasil. Ajudada, nada contra o rei, nada contra o rei. Só estou dizendo a maneira como ela foi colocada, como ela foi imposta, certo? Aquele negócio dos jogadores sendo escravos, lembra? E eles eram. Porque eles só ganhavam 15% aos 30 anos e na hora de renovar contrato. Eram presos aos clubes, perfeito? Sim, sim. O que aconteceu? Saiu da escravidão para... A soberania. A soberania no futebol. Não houve o meio termo. O que houve com o meio termo? Acabaram com os clubes. Esses clubes pequenos que eram geradores e criadores de jogadores, certo? E que abasteciam o nosso futebol. E que muitas vezes eram jogadores buscados pelos grandes, pelos gigantes, né? É verdade ou não é? A gente sempre tinha pelo menos 10 times interessantes em altíssimo nível. E não é saudosismo, é realidade na época. Realidade na época. A Lei Pelé, com a falência das nossas gestões, com os empresários tomando conta, com os nossos dirigentes mais preocupados com as gestões deles do que com o futebol em si, deteriorou o nosso futebol. Começando pela Lei Pelé. E a segunda é o nosso calendário. O nosso calendário, eu já fui muito resistente a isso. Hoje, eu vejo com bons olhos. Sabe o que é? O nosso calendário tem que ser compatível com o calendário europeu. Tem que ser. É assim que você vai recuperar o futebol brasileiro? Calma. Essa é uma sugestão que eu estou dando com aquele campeonato que eu te falei. 10 meses de 10 séries, certo? Começando... Se antecipa. Fevereiro já começa. Se não der para ser igual ao europeu, se for o nosso tipo, então assim, ó. Você tem dois meses de férias. Dezembro, férias, certo? 30 dias. 30 dias de pré-temporada em janeiro. A temporada começa dia 3 de fevereiro com a Supercopa do Brasil. Abre o futebol brasileiro, perfeito? Certo? Dia 10 de fevereiro começam as divisões nacionais. 38 rodadas em todas elas, certo? De 10 de fevereiro até o dia 30 de novembro. Você faz a Supercopa no dia 4 de janeiro? Não, no fevereiro, irmão. Os caras voltando de fevereiro? Depois da pré-temporada? Perfeito. 3 de fevereiro abre o ano com a Supercopa do Brasil. Perfeito. Dia 10 ou dia 7, tu abre, começa os campeonatos. Perfeito. E aí tu guarda o meio de semana com os estaduais sendo seletivas para a Copa do Brasil e para algumas divisões nacionais ou não, para brigar por isso, certo? Além da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana e da Libertadores. Mas isso eu concordo contigo há muito tempo. Isso é o calendário, ponto. Agora, a Lei Pelé, para mim, ajudou a deteriorar o nosso futebol. E acho que prejudicou bastante o surgimento, a qualidade e os clubes com as má gestões. Agora é o seguinte, Capri. Mas onde você quer chegar aqui no debate nosso aqui? Eu quero saber onde você vai. Mais para a esquerda ou mais para a direita? Só para entender. Eu acho que o fortalecimento dos clubes, com a base que tu estava falando, com a quantidade de jogadores que a gente ainda revela, a gente não revela um Hendrik que aparece de 10 e 10 anos, um Neymar de 10 e 10 anos, um Ganso de 10 e 10 anos. Entendo o que eu estou dizendo? Perfeito. Agora, a gente ainda revela. Revela. Victor Roque. Por incrível que pareça, a gente ainda revela. O craque fora de série não mais. O gênio não. O gênio não mais. E a gente revelava muito. O Vinícius Júnior e o Paquetá. Revelava muito e não revelamos mais. São os jogadores. E o Rodrigo são considerados de altíssimo nível na Europa. Eles foram revelados aonde? Aqui. Aqui. No Flamengo e no Santos. O Paquetá não tanto, né? O Paquetá é considerado... Cara, o Guardiola, que é ele, não é Chester City. Hoje ele está no time médio da Primeira Liga. Mas o Paquetá não é gênio. O Paquetá não é gênio. Não, não é gênio. Mas eu estou te dizendo uma coisa que tu disse no programa. Vem cá. Um mês. Um mês eu acho que tu disse isso que a gente não revelava mais. A gente ainda revela. A gente revela, sim. A gente ainda revela. A gente revela bons jogadores. Vem cá. Em 2002. Vem cá. Nós não revelamos gênios. Em 2002. Gênios não mais. Bons jogadores nós revelamos. Em 2002, o Vinícius Júnior não jogaria naquela seleção, indiscutivelmente. Jogar mais que o Edilson Capetinha, que estava no banco daquela seleção de 2002? Estilos diferentes. Claro. Mas assim, de beirada de campo, muitas vezes. O Edilson foi um grande jogador. Foi. As pessoas minimizam muito que o Edilson jogou de bola. Jogou muita bola. Jogou muita bola. Mas quem é ele? Capetinha ou Vinícius Júnior? Capetinha. Eu também. Eu também, mas o Vinícius Júnior pode ultrapassar. Mas assim, nós estamos falando de um cara que já encerrou a carreira. Quanto que tem quanto? 24 anos? 23? 23. Pode ser maior que o Edilson. Capetinha, não estou minimizando o Capetinha que jogou muita bola, mas jogou na Europa? E o Expoente? Eu acho que ele jogou. Então, e aí vocês dão razão àquilo que eu digo. Eu acho que ele jogou em um time pequeno na Europa. A gente se formava, esse tipo de jogador, o maior time do mundo, e foi decisivo numa final de Champions League. O Edilson, que é um cara que não era titular da seleção, a gente formava toda hora. Isso também é verdade. O Edilson, hoje, jogaria no Real Madrid. O Edilson, hoje, jogaria no Real Madrid e seria titular da seleção brasileira. Com pernas costas. Hoje, certamente. Essa geração que tu está dizendo, toda ela jogaria em grandes clubes. A geração de 2002. Só para lembrar, o Edmilson jogava no Barcelona. Leão e Barcelona, perfeito. O Rivaldo jogou no Barcelona, jogou no Milan, certo? O Ronaldinho, o fenômeno, nem se fala. O próprio Luizão. Ronaldinho Gaú. O Júnior. Aquela seleção. Jogador de senatório na Europa. O Júnior jogou no Parma e tal. O Luiz, que a gente entrevistou, jogou no Leverkusen, no Bayern, na Inter de Milão, certo? É verdade. Então, os jogadores do pentacampeonato, praticamente todos eles jogaram em grandes clubes da Europa. É verdade ou não? É verdade. Então, é isso. Em 2006, então, nem se fala. Gilberto Silva, Arsenal. 2006 era uma constelação. Cleberson e United. 2006 era uma constelação. É verdade. Ah, mas foram na resenha, né? Só o Fred. Não, o Fred já jogava no Lyon também. Exato. Então, assim, era um negócio impressionante. O que aconteceu? As nossas más gestões e a cultura da CBF, né? Eu acho que a gente não pode esquecer que quem manda no futebol hoje não gosta de futebol. Exato. Essa que é a realidade. Esse é o grande problema que acontece com o nosso futebol, certo? A nossa liga já deveria existir em várias divisões há 10 anos. Com certeza. Há 10 anos. E aí, quem manda na CBF hoje? É um cara que não está interessado com o desenvolvimento do futebol. Exato. Sabe por quê? Por causa das federações. Exato. As federações... Cabo preso com muita gente. A federação amapaense, pessoal da Amapá, não fiquem bravos comigo, mas vocês têm peso 3 na eleição da CBF e o Flamengo tem peso 1. É. Não dá. É possível isso? É. Não dá. Não dá. É o seguinte, quando a cúpula, quando quem manda e quem organiza não está afim de debater o futebol brasileiro e por que nós ficamos para trás, como é que nós vamos conseguir organizar alguma coisa? Não vai. E outra, os últimos presidentes, vamos lá, Ricardo Teixeira, não pode botar o pé na fronteira. Marco Paulo Del Nero. Marco Paulo Del Nero. Rogério Caboclo saiu por uma outra questão. Zé Maria Marinho. Mas saiu também, Zé Maria Marinho. Coronel Nunes, não podemos esquecer que passou durante a Copa do Mundo, que foi visto como traidor durante o Mundial. Por isso que eu digo aqui que passa pela CBF, pela gestão, não é? Então a gente só tem nego que saiu escorraçado de lá, gente que saiu tocada da CBF. Essa gente não vai recolocar o futebol brasileiro nos trilhos. Então passa basicamente por ter uma CBF efeição. Tem que arrumar um calendário. Então peraí. Não vai ter porque os clubes, as federações seriam os responsáveis por mudar isso. Não mudam. O que você acabou de falar? Não é interessante para eles. Então vem cá, a nossa discussão se deu. Acho que é uma discussão importante com o ouvinte aqui, porque a gente está falando sobre a projeção, desenvolvimento e evolução do futebol brasileiro que não consegue evoluir desde 2002 para frente. O que você acabou de falar? Dos dirigentes que saíram da CBF, que ninguém consegue fazer nada. Enxotados. Enxotados. E você é o mesmo cara que há 10 minutos trouxe uma opinião, achando que ela é plausível e palpável, que tem que partir da CBF. Deveria partir da CBF. O Capriotti, eu concordo com você, Capriotti. Você não entende o que eu digo? Eu entendo o que você diz. Eu entendo. Deveria partir da CBF. Mas como você pode pensar isso? A gente pensa igual. A gente está falando a mesma língua. Só que não adianta a gente jogar isso no microfone, ciente que não tem ninguém decente para pensar nisso que você está falando que eu concordo. Então vamos pensar em outra possibilidade? Já que a CBF só tem porcaria das pessoas que passaram recentemente por lá, porque tem gente que trabalha por lá. Mas se a CBF, João... Vamos buscar para os clubes. Os clubes têm que pensar nisso. Se a CBF, que é o ponto mais alto e importante do futebol brasileiro, está nessa draga, você acha que os clubes estão em que situação, João? Você pega aí... O Palmeiras está como? Você tem três clubes no Brasil hoje. Três clubes no Brasil hoje que estão... Não, pera. São três clubes no Brasil hoje que servem de modelo. Capriote. 99% dos clubes brasileiros estão nos limpos. Vamos utilizar esse modelo nos outros clubes. Vem cá. Vamos utilizar esse modelo que vem dando certo em Palmeiras, em Flamengo, no Galo, mais ou menos, porque está com as suas dívidas e tal. Mas vamos fazer o seguinte. O Cianorte... O Cianorte... Seria a Liga. Seria a Liga. Os clubes juntos, unidos. Não vai ter Liga. Porque não tem como. Está dividido. O Capri. O Cianorte... E nós entrevistamos o presidente recentemente aqui. O Cianorte, com todo respeito, se não virasse uma SAF, o Cianorte não tinha nenhuma expectativa e projeção para chegar na Série B. Por que o Cianorte existe? Por que o Cianorte existe? Me responde. Por causa das federações? Não, porque a lei permite. Sabe por quê? A lei Pelé foi criada para empresário. O Cianorte é um time de empresário. Eu conheço o Lucas. São caras sérios. Tom Bense. Entendeu? Mas assim, o Azuris, o Tom Bense, o Cianorte, nada contra. Entendeu? Certo? O Ska Brasil. Mas espera aí. O Ska Brasil é do Edmilson. Está jogando a Série A3 agora. Espera aí, Chandão. Está surgindo vários times assim. O Cianorte, ele caminhou durante a vida inteira, desde que foi fundado com as próprias pernas. Certo? Mas eu não estou dizendo. Eu entendi o que você quer dizer. A lei permitiu, por exemplo, hoje se tu pegar... Você é contra isso, por exemplo. Eu sou contra. É. Eu sou contra. Sabe por quê? Isso não é que tenha enfraquecido. Nosso futebol enfraqueceu, não pelo surgimento desses times, certo? Mas pela força dos empresários. Claro. Sim, só houve uma mudança de forças. É isso. Os clubes tinham a força. Ficaram fracos, os empresários e os jogadores fortes. Os clubes tinham a força com os jogadores sob a batuta dos clubes e muito da lei Pelé surgiu exatamente para poder dar essa liberdade aos jogadores, que eles ficavam atrelados aos clubes. E houve uma mudança. Os clubes perderam força e os empresários assumiram esse lugar que era dos clubes. E os jogadores passaram a ser propriedades desses empresários. Só vou fechar minha opinião.